Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, deixa, 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 deixa aquele like e se inscreve no canal E hoje aqui vamos fazer o tourzinho, né, segunda-feira, rapaz, tem novidade agora, hein Lembra que eu faço aquele vídeo assim, o que pegar na semana, né Então tem aqui, então, ó, vai fazer parte de dúvida isso aqui, beleza, gente Então, a gente vai fazer um tourzinho aqui, tem bastante coisa agora, hein, nossa senhora Bom, a gente vai fazer aqui um tour pelos NPCs e o que está disponível da semana aqui, beleza Bom, o que a gente vai fazer, vamos visitar o nosso Tenshin lá com o clave neutro Lembrando que aqui você troca a essência de aço e fragmentos de rivens por os itens, tá No caso do Tenshin, você tem que farmar a essência de aço Pra ter acesso aí, você já sabe, né, tem que liberar todos os planetas, fazer todas as missões, fazer a jornada da nova guerra Faz o Destrutor de Véus também, pra você conseguir estar farmando aí a sua essência de aço e também os itens pra pegar o cristal de Arconte, beleza Bom, o Tenshin aqui, vamos ver que estamos disponível para o nosso amigo, para a nossa alegria, para a nossa tristeza, né Tenshin, o que temos de hoje, que interessante, honra do percurso de aço Ó, forma a umbra Gente, é o seguinte, para tudo que você está fazendo, farmar a essência de aço Porque é o seguinte, isso vem a cada dois meses, o Tenshin, a cada dois meses está essa forma Então você tem que farmar isso aqui, beleza São 150 essências de aço Lembrando que eu tenho um final de semana aí, está bem próximo já Vai dar o dobro de recurso Isso vai ser muito bom para a farmar a essência de aço, beleza Vou comprar aqui, tá Então dá disposição aí, 150 essências de aço Forma a umbra Lembrando que em forma a umbra vem alguns eventos O Tenshin e raros alertas, tá Então não deixa passar isso aqui não Você tem uma semaninha para comprar aqui, beleza Ó, compra a nossa É, faz Aproveita também, pega o seu decodificador de Rivens, tá Você vai gastar 20 essências de aço E aí tem mais algumas coisinhas aqui, tá Então, como os adaptadores, exímios, outras coisinhas aqui Deixa eu comprar mais uma aqui, que eu sempre deixo 15 Sempre deixo 15 aqui Aproveitar para formar depois mais um pouquinho Tá, vai ter umas efêmeras e assim vai E também tem curva, tá Eu prefiro formar essa essência de aço e trocar por curva aqui Não vai trocar relíquia não, que não vale muito a pena não Beleza, mas curva é interessante Show Agora a gente vai fazer o que? A gente vai em um outro NPC trocar Fragmentos de Rivens A cada 10 fragmentos de Rivens Isso já cai aleatoriamente nos mapas, tá gente Não tem mais, não precisa fazer no aço e tal E a gente vai ter um NPC aqui na terra, tá Se eu não me engano Para ter acesso a esse NPC aqui, tá vendo aqui na terra Você vai ter o que, ó Vigia de Ferro ou Airwake Se tiver aí no seu inglês, tá Aqui Você vai ter que fazer corrente de Harrows Se eu estiver enganado Para liberar Vigia de Ferro Tá, aí você já consegue ter acesso a esse NPC A cada 10 fragmentos de Rivens Você vai trocar por um Riven Aleatório, né Pode ser uma coisa boa, pode ser mais ou menos, né Bom, e queria aproveitar também Hoje é segunda-feira Mesmo sendo feriado, né Queria aproveitar Você participar das nossas livezinhas aí De segunda a sexta, tá Lembrando que tá aí no Twitch Drop, tá gente Você assistindo a live Você ganha uns itens também lá Tá, então Segunda a sexta A partir das 6 horas Show Mas se você quiser assistir umas livezinhas aí De rerun Também deixa eu rodando Também do meio-dia até as 5 Bom, aqui a gente vai fazer o que? Vou trocar aqui, ó Com esse NPC Tá Paladino, né Ó, tá vendo aqui, ó Fragmentos de Riven E... opa, desculpa Riven e Riven E também tem curva Vale a pena, tá Vou pegar aqui, ó Vou pegar 10 fragmentos de Riven E trocar por um Riven aleatório Certo, ó Um Azal Eu gosto de Azal Vamos ver aqui de novo Comprar outro Rapaz do Azal É, eu gosto Mas não precisa exagerar também assim, né Ó, tá vendo? Uma semaninha pra poder voltar E aqui eu aproveito também E já pego um pouquinho de curva, ó São 10 fragmentos de Riven Por 35 mil curvas Opa 10 fragmentos de Riven Por 35 mil curvas Show Beleza? Aí já fizemos uma compra da semana Bom Agora deixa eu apertar a ESC aqui Deixa eu deixar aqui o Relay Relay, ó Deixa eu deixar o Vigil de Ferro Agora que vem outra Vem a brincadeira mais séria, né Você vai ter que fazer o que? Fazer a jornada Nova Guerra E também fazer a Destrução de Véus Pra você ter acesso a isso aqui, ó A esse local aqui da Terra Tá vendo aqui, ó Acampamento Peregrino Tá? Só aparece isso depois que você fizer A jornada Nova Guerra E também Vai ter uma NPC aqui Que você vai ter que fazer o Destrução de Véus Ixi, rapaz Tem dúvida pra fazer também E isso aqui, rapaz Tá tarefado de coisa agora, hein Agora tem coisa aqui pra fazer, hein Bom que você tem uma semaninha pra fazer isso aqui Bom, vamos lá dar uma olhadinha Quais são os Rivens que estão disponíveis Riven, não É o Fragmento de Arconte Vamos lá Vamos ver aqui Bom Vai ter um NPC aqui, ó Que é o KAL Tá? Vamos ver quais são as missões No KAL Vou transformar mais aqui As provisões, tá? Fazer missão sem morrer Ah, isso aqui Isso aqui, ó Tá vendo? Esse é da aranha Precisa, bem, atenção Vai ter uns Esse spotzinho também Vai ter uns potzinho aqui Isso aqui, tá vendo? É um toner Quando a aranha estiver próximo Você atira e você congela ela, tá? Tem que fazer isso duas vezes O que mais tem aqui? Compra de missão sem serviço Tá Remova o fel Ixi, encontro a parte do As quatro partes do item Tem que procurar as coisinhas aqui, viu? Não é chatinho Ele não tem tempo Só tem que achar as coisinhas aqui, tá? Beleza? Só essa missãozinha aqui Queimando, né? Queimado Queimado KAL Gelante Tá? Isso aqui é só você pegar Quando ela estiver próxima Você atira perto dela Com isso aqui, ó Tá? Você vai pegar as provisões Tá? Que são essas moedinhas aqui, ó Tá? Eu ainda vou fazer a missão Aí você vai vir Nesse outro NPC aqui, ó O TIP, gente O que acontece? Pra você pegar As mercadorias dele aqui Você tem que fazer a missão com o KAL E vai subindo Subindo o level Do sindicato dele, né? Que seria um sindicato Entre aspas Pra você ter acesso Aos mods aqui E também vai pegar Mais um cristalzinho aqui, ó Show? Poxa Zero segundo O que é isso aqui? Sei lá Tá bom Beleza? Agora, depois disso aqui Na semana que vem Isso aqui volta E aqui na mesa A gente vai fazer a missãozinha Depois Que é essa aqui do cristal, ó Vamos ver qual cristal Que tá disponível Com outras Olha só Rapaz, eu dei muito azar, hein? Se não vir agora Pelo amor de Deus, tá? Vai matar aqui nossa Coruja Beleza? Então aqui espionagem Espionagem eu preferia Fazer solo, hein? Tem uma defesinha aqui E depois É de boa É de boa Beleza? Bom, agora O que tem mais De novo, né? Deixa eu sair daqui um pouquinho Deixa eu pôr aqui Navegação Deixa eu fazer o seguinte Ahn Qual que é o meu nome? Ó Seguinte Ó, aqui em dormitórios Deixa eu só tirar aqui da terra Pra mostrar uma coisa pra vocês Deixa eu pôr no orbital aqui Aí você vai ter que fazer Zariman, gente, tá? Porque Pra comprar os itens aqui Ou você comprar na missão Né? Ou no seu dormitório Ó Seguinte Você vai fazer a jornadinha Né? Lá de Duvere Tá? Com isso Você vai ter acesso aqui, ó No seu dormitório Vai ter uma entrada Pra chegar até Essa missãozinha também aqui Tá? Aqui nos dormitórios Tem como você comprar aqui Os itens também Lembrando Você tem que fazer o quê? Vai ter que fazer a missão de Duvere Matar o boss E dropar algumas partes Tá? Que são garra de patos Se não me engano Vou mostrar pra você aqui, ó Aí você pode aproveitar E também decorar O seu dormitório, né? Aí vai do seu gosto Eu tô decorando Um pouquinho aqui Porque não tem muita paciência Pra fazer isso aqui, não Vamos lá Coloquei umas aranhas aqui Os bagulhos aqui Seguinte Então no seu dormitório Aqui, ó Tá? Vai ter agora Esse tipo Interagir com esse Aclites Tá? E ela tem o quê aqui, ó? Mesmo mercadorias O mesmo esqueminha Tá vendo aqui, ó? A gente tem durante seis dias Você pode comprar a forma Beleza? Olha só o que ele pede Dez garras de patos Vou chamar de patos Porque acho que é esse aí É patos, né? Tá? O que acontece? Quando você mata aquela minhoca lá No finalzinho do boss, né? No Duvere Você vai Se você fizer no normal São dez garras de patos Se você fizer no aço São quinze Mas eu prefiro fazer No normalzinho também Tá? Então o quê? Tem uma forma Certo? Tem mais um riven aqui Pede quinze Tá vendo aqui, ó? E também aqui Ele te dá curva Interessante Interessante Aqui você pensa Em quantas missões? Vamos ver lá Uma missão Duas missões Três Ou quatro missões, né? São quatro missões Pra você fazer lá E também tem um adaptador Aqui, né? Interessante Esse adaptador aqui Vale a pena, hein, meu? Só que são vinte garras de patos Tá vendo aqui, ó? Então você tem que fazer Uma Duas Três Quatro Cinco vezes Né? Porque você tem aqui, ó Dez Trinta Quarenta Cinquenta e cinco Tá vendo aqui, ó? Eu tô mostrando pra vocês, ó Garra de patos São cinquenta e cinco Pra você comprar Pra você comprar isso aqui, ó Uma forma, né? Ela vem pronta Ou é só o diagrama Não, é o diagrama É o diagrama? Créditos Mórficos Esse componente Cadê? Tá bacana ser o diagrama? Um Vou construir Agora tô em dúvida Ah, é só o diagrama lá É o diagrama E eu acho que não vale a pena não, gente Sabe por quê? Não vale a pena essa forma aqui Aqui de boa, entendeu? Você tem que precisar Porque a forma você vai abrir uma relíquia Olha o que é interessante Abre uma relíquia Você vai pegar o diagrama e você faz Não vale a pena não Não vale a pena Certo? Aqui quem quiser É horrível Tem que vale a pena O que é interessante aqui São quantos? Cinco mil curvas Só? Rapaz Tá Eu acho que curva não vale a pena O que vale a pena aqui pegar Ó Na minha Na minha Sugestão, tá? Vale a pena você pegar esse adaptador Tá? Porque são 20 platina E você vai fazer duas missãozinhas Da De dúvidas Matando o boss final Você vai conseguir pegar aqui E aqui tem o Riven Quatro missões, vai? Tá bom? O resto não Não, não O resto aqui Não é preciso para decorar Semana não vale muito a pena não E aqui temos aqui, né? Aí tem que juntar, né? Você vai juntar 21 desses Você vai ter que fazer 21 vezes A missãozinha da minhoca Lá para poder conseguir fazer isso aqui Fala, gente? Então você tem aí Eu vou falar que tem o adaptador Disponível também Nosso Riven, tá? A curva e a forma Eu acho que não vale a pena não Beleza? Depois de ter uma semaninha Tá farmando aí Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo Até mais Lembrando, espero você na live A partir das 18 horas Na Twitch Falou? Deixa mais É, aqui não vale a pena não Viu? Esses dois aqui É clickbait isso aqui Viu? Não faz não Não faz não Não vale a pena não